. . . . . . Este gajo está a chitar, chavalo. Este gajo está a chitar. Este gajo no campeonato português. Esta merda devia ser proibida, mano. Isto devia ser proibida. Tipo, se este gajo se lesiona e o Sporting joga com ele, a gente devia começar a ganhar um zero. Puto, entendem do género? Ah, o Gioquer está lesionado. Não há problema. Verdade desportiva. O Sporting entra a ganhar um zero. Mano, é uma cena completamente ridícula, mano. É completamente ridícula. É ridícula, mano. Tipo, este gajo está a chitar, puto. Mas é com cada pá. O gajo nem... Pá, pronto. É com cada bolacha e pronto, não é? Não foi mal, não é? Sofremos dois golos com erros defensivos. Um dos gaios do Coates. Marcámos oito golos, três em fora de jogo. Um deles por poucos centímetros. O outro mais ou menos também. E o outro estava claramente fora de jogo, destacadíssimo. Ah, não foi mal. Não vou ficar triste. Sporting, não vou ficar triste. Não vou ficar triste. Certo? Não me vou queixar. Ok? Estava à espera de um jogo muito difícil. Já vi. Oh, Big Mac. Este gajo, isto devia ser proibido, mano. O Bito. Este filho é da puta, mano. Este gajo é um filho é da puta, mano. É que os gajos do Sporting, quando não há nada, é só levantar a cabeça. Onde é que está o gajo? Pá, mete-lhe a bola que isto pode ser que dê qualquer merda. Puto, os dois golos que o gajo marca são completamente... Aquilo não há nada, mano. O primeiro golo foi e inventou uma jogada sozinho dentro da... Sozinho, mano. E viu a jogada antes da bola chegar. Tudo o que ele faz é para proteger com o corpo, puxar a bola, rodar a bola para a direita dele, proteger com o corpo, dar o toquinho, dar um passinho e arrebatar logo. Ele sabe perfeitamente o que está a fazer, mano. É pena ele não ficar aqui muito tempo. E não sei se não vai já. Porque olha, repara, a notícia que havia dos 85 milhões é do Chelsea. O Chelsea para já precisa de ponta de lança. Eu não vi o depois do pós-jogo do Amorim, mas acho que ele confirmou que o Chelsea não fez proposta nenhuma. Ainda bem, porque também os jornais, coisa e tal. Mas o 85 para 100, o Chelsea... Não é só isso. Isso foi o que eles fizeram com o Enzo. Disseram ao Enzo que estava feito, certo? E o Enzo nem veio treinar. E depois vieram ao Rui Costa dizer, ah e tal, 90. Estás a ver? E o Rui Costa nem pensava, para sair é pela cláusula. Então vocês já me foderam o jogador todo. E depois aquilo deu merda. E depois às tantas o Chelsea no final pagou a mesma cláusula. Percebes? Estás a ver o modus operandi. É fazer a cabeça ao jogador primeiro. Sim, mas estás a ver o modus operandi do Chelsea. Chega lá, tenta poupar 20 milhões. Percebes? Mas depois tu sabes que é o Chelsea, mano. E eles como estão, eles têm que gastar dinheiro. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Mas acho que tem ideia que ele não sairá agora em janeiro, mas... Eu acho que ele não sai em janeiro sem ser pela cláusula. O problema é que isto já começa a ser demasiada pornografia. Precisa o que eu estou a dizer? E tu vês uma data de equipas para... Ele mesmo pela cláusula pode não sair. Isso depois depende dele. Mano, está bem, mas... Se não quiser ir... Oh, mano, pela cláusula, o clube está protegido. Só se não quiser ir para onde. Não é o Al Nasser que paga a cláusula. Percebes? Não, mas não é isso que eu estou... Há de ser uma equipa de topo espanhola. Está bem, mas há uma equipa de topo espanhola, italiana ou inglesa, que o quer e ele tem que ir, mano. Então, mano, pela cláusula, então o que é que ele vai fazer mais? Percebes? Ele tem que ir, mano. Não, ele pode rejeitar o contrato, é isso que eu estou a dizer. Não, não, duvido, duvido, duvido. O Sporting é obrigado a aceitar. Mas depois ele é que... Não, duvido, não, duvido, duvido. E até porque ele também já não tem 21 anos, estás a perceber? Para esse tipo de artimanhas. Ele já é um dos 25, não é? Ele não sabe como é que vai chegar ao final da época. Se vai ter lesão ou não sei o quê. Não, e depois também não te esqueças da adaptação. Ir no meio da época é bom, porque começas a adaptação mais cedo à equipa e ao futebol, que é para depois, para a próxima época já estares adaptado, não é? Mas se eu for para a Premier League, também não é uma adaptação muito grande. Porque o championship não é assim tão diferente fisicamente. Está bem, mas os jogos são. Porque os jogos da Premier League têm uma intensidade diferente. Mas o do championship também é fadido. Está bem, mas... Agora joga-se é melhor isso. Vai jogar contra as defesas do championship e contra as defesas da Premier League. O homem tem que se adaptar, tem que fazer... Fazes ali um coisito, pá. Eu espero que ninguém pague. Mas eu digo-te assim. Eles, se não pagarem a cláusula para o VAR, são estúpidos, mano. Pai, não é muito dinheiro. Oh, mano. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Então um defesa qualquer custa 80 milhões ou 70 milhões, caralho. Muito dinheiro? 100 milhões por um ponta-de-lança? Que ainda nem sequer à flor da carreira chegou. O ponta-de-lança pica ali nos 27, 28 anos, pá. Está na idade. Ele tem que ir a 26 para aí, não? É, 25, 26 ou o quê? Tipo, mano... 25. Isto nem sequer... Pois, mano. Isto nem sequer há discussão. Pô, se um gajo é aquele também é mais novo que o 3 anos. Foda-se. Mano, o gajo é um animal, mano. Os gajos... Foda-se, mano. Um gajo que não cumpre este gajo só podem ser estúpidos, mano. Mano, só podem ser estúpidos, mano. Quem era? Um antigo jogador do Chelsea disse que o Chelsea não devia comprá-lo. Porque jogar o campeonato português é fácil. Exato, mas isso é... Mano, eu lembro-me desse comentário. Entendes? Isso é gajos que veem o gajo na televisão, como o Pepe, e depois acham que vão jogar contra ele e que é fácil. Percebe-se o que eu estou a dizer? O gajo sabe fazer tudo, mano. O gajo sabe jogar com espaço, sabe jogar sem espaço, é forte, joga de cabeça, chuta de esquerda, chuta de direita, é forte no um para um, é rápido como a puta que o pariu. Mano, tu tens que ver as características do jogador para um ponta-de-lança, mano. É diferenciado e encaixa com o Baluba. Mano, basicamente o gajo é bom em tudo, pá. Percebes? É bom em tudo. Tipo, o que é que tu vais fazer? Tipo, não há discussão. Tu vês o gajo e tens que perceber que o gajo tem características que não são normais. É. Pá, o gajo é bom em demasiada merda. Pá, foda-se, para um ponta-de-lança 100 milhões não é nada. Meu, foda-se, mano. Os gajos pagaram quanto pelos antonis e pelos coisitais e o caralho? Pelos maguires. Nem vamos aí, ok? Nem vamos aí, pá. Nem vamos aí, porque o maguires era um gajo, era um central batido já de liga inglesa e o caralho. Estou a falar de dinheiro. Foi 80 milhões de viscas. Está bem, está bem. Mas é, estás a pagar à concorrência dentro da Premier League um jogador ainda para mais inglês, que conta. O dinheiro anda ali toda à volta. E não é só isso, é tipo, um jogador que já aprovado na Premier League é diferente, ganha muito valor, olha o Palhinha. Vai para a Premier League, mesmo que seja no Fulham, a partir do momento em que ganha a titularidade e joga e convence, o valor dele dispara. É impossível tu fazes o valor dele disparar assim sem ser lá. Ah, sim. A Premier League dá um andamento. Mas pensa no Anthony. Pensa no Anthony, que eles compraram ao Ajax, certo? É. Quanto é que esse gajo custou? Não foi também perto dos 100. Pronto. Agora pensa no dinheiro do Marcial, que já foi para aí há uns 6 anos atrás. O Marcial acho que foi 80 milhões. Também. Mas há 6 anos atrás. É. Para aí. Pronto. Não é os valores de hoje. Puto. Um ponta de lança 100 milhões, puto. Mano, vais ter que arrotar, mano. Da maneira como está o mercado. Olha, estás a ver? O Nuga está a dizer 100 milhões, mas ainda só jogou no Tugão, nem Champions tem de experiência. Mas, ô Nuga, é o que eu estou a dizer. Vais comprar um gajo qualquer, ou o Mónaco, ou o Coiso, pá, vais arrotar. Um ponta de lança custa muito dinheiro. O gajo é novo, ainda não está no pico de carreira, tens de olhar para as características deles. Quanto é que custou o Darwin? Mas só tinha jogado no Tugão. Tinha Champions em cima. O Darwin não fez uma boa Liga dos Campeões, também ajudou. Também é verdade, mas seja como for, mano, tu tens de ver os jogos do gajo e perceber o que é que está aqui. Um gajo que chega ali e que diga, ah, mas o gajo só joga em Portugal e tal e coisa. Mas o gajo já é titular da seleção da Suécia, pá. Tipo, tem... Está bem que foi por 85, não é? Não sei se tem aqui cláusulas. É, tem cláusulas, é para mais, já. Tem cláusulas, é para mais, já. Tem cláusulas, é para mais, já. Obrigado.